Fique em dia com o Leão, projeto de estudantes do curso de ciências contábeis orienta declarações do imposto de renda. A escola de teatro da PUC Minas está de casa nova. Conheça o espaço destinado à formação de artistas. No bate-papo de hoje, o coordenador da escola fala sobre a estrutura e as atividades preparadas para este ano. Hoje é dia 26 de março e está no ar o Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde. Você tem dúvidas na hora de elaborar a declaração de ajuste anual do imposto de renda? Então não perca esta oportunidade. A PUC Contábil Júnior, empresa formada por estudantes de ciências contábeis da universidade, realiza o programa Fique em Dia com o Leão. Até o final do mês de abril, os alunos oferecem atendimento gratuito e orientam pessoas físicas a elaborarem a declaração. Questões relacionadas à formalização e inscrição como microempreendedor individual também vão ser esclarecidas. O atendimento pode ser feito pessoalmente ou por telefone, na sala 202 do prédio 49, na PUC Campus Coração Eucarístico. O horário é das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 7 da noite. Dúvidas também podem ser enviadas por e-mail no endereço puccontábiljúnior.com.br. Para inserir definitivamente a área de artes cênicas na universidade, foi criada em 2006 a Escola de Teatro da PUC Minas. Desde então, o núcleo desenvolve atividades nas áreas de iniciação, preparação artística e pedagógica, pesquisa e criação. Tudo isso para oferecer aos estudantes e ao público em geral um painel com as tendências do teatro contemporâneo. O assunto do nosso bate-papo de hoje aqui no estúdio é a Escola de Teatro da PUC Minas. E eu recebo o professor e coordenador do espaço, Luiz Arthur de Oliveira. Professor, bem-vindo ao Espaço PUC. Prazer, Gabriela. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para começar o nosso bate-papo, a escola existe desde 2006, há 7 anos, mas só agora ela ganhou um espaço muito bem montado, muito bem preparado para receber os alunos. O que essa nova fase representa? Representa um passo gigante para a gente continuar mostrando o nível da nossa didática. Inclusive com a possibilidade de expandir, trazer novos olhares para essa produção que tem se mostrado tão consistente. A gente, é claro que já tinha um equipamento interessante ali na Praça da Liberdade, mas com a construção de um prédio exclusivo para a escola de teatro, com dependências mais amplas, com uma estrutura que compactua com o fazer teatro. Eu não tenho dúvida nenhuma que se a gente já ganhou respeito das pessoas, da classe artística, a gente vai conseguir ainda mais oferecer o melhor ensino para os alunos que confiam na nossa estrutura. Com certeza. E com a mudança, novas atividades vão ser oferecidas? Isso, sem dúvida nenhuma. Eu já vim pensando muito nisso, mas como a gente agora está concluindo a obra, que o prédio ficou muito bom. A gente já está usando, só pequenos acabamentos. A obra é assim mesmo. A gente começa a mexer para chegar no lugar ideal que realmente vai fazer a diferença. A gente precisa ser muito cauteloso, muito cuidadoso. Mas mesmo assim, a gente já está pensando, claro, as inscrições já encerraram nesse semestre, para o próximo semestre já oferecer alguns cursos adicionais. A gente tem o que tem sido feito agora, essencialmente, além dessa transição, que ela não é fácil, mas foi feita de uma forma muito animada por parte dos alunos que compraram a ideia da sede nova. A gente está pensando muito na questão do projeto pedagógico. Seria problemático a gente, já tendo esse grande reconhecimento no mercado, a gente estagnar, estacionar. Então, eu venho discutindo muito com os professores, com essa experiência de tanto tempo dando aula. Eu não parei de dar aula, eu assumi a coordenação para encarar esse desafio. Mas a gente vem conversando muito para rever alguns aspectos do projeto pedagógico e torná-lo ainda mais eficaz. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que virou surpresas muito boas por aí. Você falou que a escola realmente já é reconhecida, mesmo antes de ser trazida para dentro do campus. Mas quais são os benefícios agora de integrar, trazer a Escola de Teatro da PUC-Minas para dentro do campus da universidade? São 21 mil alunos só aqui dentro do campus. A gente não só tem um público potencial muito grande, que não só vem de áreas afins. A gente já teve alunos de matemática, de engenharia, porque normalmente a pessoa associa a arte às áreas humanas. E não é assim. Por exemplo, na área médica, o que tem de médico que trabalha profissionalmente com teatro, um sem número. Então, eu acho, eu tenho certeza absoluta que vindo para o campus, a gente vai oferecer alternativa muito clara para os vários cursos, aqueles que querem realmente entrar num processo transformador, se conhecer melhor, lidar com a arte, uma arte bacana, que é feita, moderna, ele vai ter muito mais chances. Porque, às vezes, ele vem estudar de manhã e já pega o curso à tarde, já está aqui dentro do campus mesmo, então ele já tem esse acesso. Além disso, o viés, esse outro lado, que é o lado do público. É um público potencial muito grande que vai, dentro da mostra que a gente tem semestral, no final de todo semestre, a gente tem um público cativo, tinha um público cativo lá na Praça da Liberdade, que eu não tenho dúvida que ainda vai vir para cá. E agora vai ser descoberta essa grande mostra de trabalho com resultado profissional, que a gente faz sempre ali final de junho e início de julho, e final de novembro e início de dezembro, a mostra semestral de trabalhos. A gente tem um público espontâneo gigantesco. As escolas de teatro, normalmente, quando elas ganham essa coisa meio pejorativa de escola de teatro, como se tudo que fosse produzido dentro da escola tem um caráter mais amador. A gente há muito tempo superou esse lugar e, por causa disso, a gente deixou de receber simplesmente o pai, a mãe, o tio. A gente trouxe realmente para dentro da escola, por causa da qualidade, um número gigantesco de pessoas que ficam esperando a mostra. Então, a Praça da Liberdade, por exemplo, ela já não comportava a quantidade de público que a gente tinha. Quantas vezes 50, 60, 70 pessoas voltavam para trás por falta de lugar. Eu tenho certeza que agora a gente vai ter mais trabalho ainda para acomodar esse público que vai comparecer em peso. Então, Mara. Agora, a escola já revelou diversos talentos que hoje se destacam pelos palcos Brasil afora. O que faz, na sua opinião, o que faz com que a escola seja esse celeiro de grandes artistas? O conjunto da obra. A gente tem primeiro um corpo docente de profissionais que efetivamente estão atuantes no mercado. Isso faz uma diferença muito grande, porque, às vezes, o sujeito fica muito centrado na teoria, não coloca aquilo em prática e, aí, vai, de certa forma, quem sabe, se acomodando ou ficando só apenas acadêmico. Não, os nossos profissionais, além deles estarem sempre num processo de reciclagem constante, a gente está no mercado trabalhando. Você vê, eu estou encartado agora com um monólogo que eu já faço há 13 anos, ali naquele memorial que tem na Praça da Liberdade, o outro professor, o Jefferson da Fonseca, que fez dois espetáculos de grande sucesso na campanha de popularização, a professora Cíntia Paulino, dois espetáculos com a direção dela, a professora Maury Bosch com direção e manipulação de bonecos, e os professores também de corpo e de voz. Isso é uma diferença grande. Segundo, a própria estrutura. Você tem um espaço adequado, amplo, para esse ensino. E, terceiro, a história que a Escola de Teatro da PUC tem. Porque, na verdade, ela começou, inicialmente, lá na década de 80, com o nome de Oficina de Teatro, que a PUC trouxe de volta à oficina em 99, 2000, ali na transição para a Praça da Liberdade, e depois, de vez, enraizou dentro da estrutura acadêmica com a criação da Escola de Teatro PUC Minas em 2006. Então, assim, essa história também traz um peso muito grande para o nosso ensino. E a inquietude, que é inerente ao fazer teatral, né? Fundamental. Inquieto, sempre querendo estar se atualizando, buscando novas informações, por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E é algo que eu fico tentando passar sempre para os meus alunos. Olha, não adianta só a escola. Porque o que a escola pode oferecer, ela está oferecendo tudo. Agora, precisa do seu lado. Você se abrir para o conhecimento e também investigar, correr atrás, saber que a gente está com uma produção muito intensa em Belo Horizonte, que abre portas mesmo para o Brasil e para o mundo. Só para finalizar, o nosso tempo está acabando. Os trabalhos na nova sede já estão a todo vapor. O que nós podemos esperar das apresentações durante este ano? Muita coisa boa. Eu estou dirigindo uma turma especial de montagem, que é a turma do pessoal que já formou e que quer continuar na escola. Isso é uma coisa importante também para falar. Porque, normalmente, o curso dura um ano e meio. São três módulos de seis meses. E a pessoa, se ela é aprovada nos três módulos, ela adquire o registro profissional. Mas ter o registro profissional é só um pontapé inicial. Na verdade, o que é importante é o ator saber que é um processo contínuo de aprendizado. E aí, tem alunos que compreendem isso muito rapidamente, continuam confiando no nosso ensino, continuam trabalhando com a gente. Estou com essa turma dirigindo Dorothea, do Nelson Rodrigues. Já havia embalado o semestre passado, que a gente fez uma grande mostra sobre o Nelson. A professora Mauri está dirigindo o Hamlet Machine, que é um texto do Rainer Miller, que é um desafio, assim, também, que ele vai apresentar no final. E a professora Cíntia Paulino está dirigindo uma montagem, uma dramaturgia em cima. Ela pesquisou muito o período da guerra, o nazismo, filmes, livros, e criou uma dramaturgia própria, tendo como núcleo central ali a história da Anne Frank. Então, tem um viés grande. E eu estou com uma outra turma, que é um texto que está sendo montado agora no Rio de Janeiro, com a Drica Moraes, que é essa grande atriz, está fazendo no Rio, um texto para duas atrizes, que eu estou fazendo com 20 atores. São 10 casais. E que está ficando muito legal. É muito legal, porque a mostra é muito variada, e, ao mesmo tempo, todas as histórias têm algo de familiar. São duas amigas, né, esse texto que eu estou fazendo à noite, que é aquela amizade que a gente... É aquela família que não nasce com a gente, que a gente escolhe ter. E a Anne Frank é a história de uma família, o Hamlet Machini é o Hamlet, o personagem talvez mais importante da dramaturgia mundial, né, que o conflito, o cerne da questão está ali na coisa da família. Então, assim, e a Doroté são irmãs, um clima mítico, variação muito grande, mas a gente sempre achando um ponto em comum que une essas vontades. Um panorama muito legal, que os 21 mil alunos e o público do entorno também, que é um público que a gente quer trazer para dentro da escola, vai poder conferir realmente o ganho que o campus está tendo com a vinda, com a inauguração da nova sede da Escola de Teatro da PUC Minas. Sem dúvida. Professor Luiz Arthur, muito obrigada pela participação. Sucesso, mais sucesso ainda agora com a Escola de Teatro. Prazer é meu. Falei demais, mas é porque vim aqui sempre é muito bom. O Espaço PUC de hoje fica por aqui. Gostou do programa e quer rever esta e outras edições? Então acesse o canal da PUC TV no YouTube. O endereço é youtube.com.br PUC TV BH Nós temos um novo encontro amanhã, às 5h30 da tarde. Como sempre, eu espero por você. Obrigada pela companhia e até lá! Tchau! 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 Tchau!